Estamos diante da reta final das nossas atividades no ano letivo 2020. Chegamos no capítulo de número 15, o penúltimo capítulo de nossa apostila 4, e essa abordagem hoje fala sobre a força de atrito. Vanks, o que é que significa atrito? Bom, quando a gente fala em atrito, ao invés de lançarmos a definição propriamente dita, seria interessante fazermos algumas considerações. Eu vou comentar algumas situações contigo e você vai conversando comigo. Vamos pensar aqui inicialmente o seguinte. Você está na sua casa e você precisa mudar a posição de um móvel. Você vai assistir TV e não está gostando da posição do sofá e puxa esse sofá. O que é que você percebe? Você percebe que existe uma dificuldade para você deslocar esse móvel. Você precisa aplicar sobre ele uma determinada força. E você percebe também que na hora que você vai deslocar, o momento de maior dificuldade é o início desse deslocamento. Por que é que existe essa dificuldade? Porque existe uma força contrária à força aplicada por você. Essa força se denomina de força de atrito. Imagine essa situação. Aqui está o móvel da sua casa. Você aplicou uma força nesse corpo para deslocá-lo para a direita. Contrário a ele, existe o que a gente chama de força de atrito. Vanks, o que define a força de atrito? O que define a força de atrito, amigos, é a superfície que o corpo se encontra. Quanto mais rugosa a superfície, quanto mais áspera a superfície, maior será o atrito. Vamos imaginar que você ande de bicicleta e você, infelizmente, caia da bicicleta. E o seu corpo se arrasta sobre o asfalto. Você vai perceber que se você tiver o seu corpo em contato com o asfalto, existe um atrito muito maior do que se você estivesse deslizando, por exemplo, sobre uma superfície de uma pista de gelo. Quer dizer, então, Vanks, que lá no asfalto o atrito é maior do que na superfície de uma pista de gelo. Sem dúvida. Você passa a mão sobre a tela do seu computador. Passa a mão sobre a película do seu celular. Você percebe que a sua mão desliza muito mais fácil do que se você passar a mão na parede de sua casa, onde sua mãe tem a pedida para fazer uma pintura com textura. Aquela superfície rugosa tem mais atrito. Portanto, força de atrito é uma força contrária, mas também uma força muito importante, tá? Porque se você não tivesse atrito, você não conseguiria caminhar. Como assim, Vanks? A força de atrito que nós possuímos, numa superfície, ela permite o quê? Na hora que a gente faz a aplicação de uma força sobre uma superfície, esse atrito permite-nos que a força de atrito nos mande para frente. Sem superfície de atrito, sem deslocamento. Ah, então se eu tivesse uma superfície sem atrito, a dificuldade para eu caminhar seria enorme, sem dúvida. Então, quando eu tenho a força de atrito, eu vou ter dificuldade de deslocamento. E esse atrito, ele tem intensidades diferentes. Lembra que eu falei para você quando você vai deslocar um objeto na sua casa? No primeiro momento, a força aplicada tem que ser maior. Enquanto o corpo não sai do lugar, você está diante do atrito estático. Depois que você movimenta, você está diante do atrito cinético. Quem é o maior, Vanks? O atrito cinético é menor do que o atrito estático. Se você empurrar um carro mais seus amigos, que está, por exemplo, com problema na bateria, o maior esforço que a gente tem que ter é no momento de deslocar. Porque depois que ele desloca, ele consegue se deslocar mais facilmente depois dele sair da inéssia. Quebrar a inéssia. No momento que ele está parado, que você consegue sair do lugar. Agora, diante disso, não significa dizer que o atrito acabou. Continua existindo. Vanks, vou voltar lá naquele sofá que você pediu para eu tirar do lugar. Se eu colocar um pano entre a superfície e o sofá, ajuda alguma coisa? Claro que ajuda. No momento que eu coloco um pano entre o piso e o objeto, eu reduzo o atrito. Ah, entendi. Essa força de contato existente entre os corpos é a força de atrito, sem dúvida. Então, se uma pessoa está caminhando, se não existisse o atrito, ele não conseguia se deslocar. Porque ele tinha dificuldade. Empurrar o chão, quando a gente anda, a gente empurra o chão para trás. E aí a gente recebe uma força que nos impulsiona para frente. Ah, que interessante. Para eu caminhar, eu aplico uma força no solo e essa força é para trás. O solo devolve na base do meu pé e me impulsiona para frente. Exatamente. E se não existisse o atrito, não haveria como você andar. Por quê? Porque você ia escorregar e o movimento ia se tornar muito difícil para acontecer. Acender um fósforo, por exemplo, tem que existir o atrito entre a pólvora e aquela superfície. No parque aquático, por exemplo, quando você desce lá no toboágua. Por que você desce com tanta facilidade? Porque a superfície é lisa do toboágua e você tem o auxílio da água. Então o atrito diminui e você desce normalmente. Ah, entendi. Aquilo que você falou da rugosidade da superfície tem a ver com isso. Tem. Maior rugosidade, maior atrito. Depende de que isso aqui? Depende da área que eu estou descendo? Não. O atrito não depende da área. O atrito depende da rugosidade da superfície. Origem da força de atrito. Bom, eu sei que a força de atrito está presente no nosso dia a dia. Quando, por exemplo, eu acabei de falar, tirar um objeto do lugar, empurrar um objeto, frear um objeto. Está vendo essa imagem que eu coloquei aqui embaixo? Acender um palito de fósforo, tudo isso tem a ver com o quê? Com atrito. O atrito vai depender de quê? Do grau de rugosidade da superfície. Maior aderência entre a superfície é porque tem mais atrito. Na construção civil, meus amigos, se você tiver uma parede muito lisa, se você quiser fazer algum trabalho, por exemplo, colocar um reboco sobre uma superfície muito lisa, vai ter muita dificuldade. Você tem que ter uma superfície mais rugosa. Você precisa desse atrito, tá? Essas forças são denominadas forças de contato. Por quê? Porque existe uma interação entre a superfície do corpo e a superfície que está tendo contato propriamente dito. E essas situações acontecerão em muitos momentos da nossa vida. Aí eu pergunto pra você, o atrito, ele é favorável ou desfavorável? O que é que você acha? Bom, deixa eu explicar pra você. Existem algumas situações que o atrito é favorável. Como assim? Acabei de citar, pra caminhar, pra eu deslocar, pra eu caminhar, se a superfície for totalmente lisa, eu vou escorregar, eu vou cair. Imagina o piso de uma casa totalmente ensaboado. É um risco muito grande. Quando é que ele é desfavorável? Quando a gente possui uma moto ou um carro, a gente sabe que dentro do motor desses veículos existe óleo, que a gente chama de óleo lubrificante. Pra quê? Pra diminuir o atrito entre as peças. Ah, entendi. Aquele óleo que o seu pai e sua mãe mandam trocar no posto, é pra que as peças existentes no interior do motor não se desgastem. Exatamente. Se o óleo derramar, as peças ficam em contato, o atrito vai ser desfavorável. Por quê? Vai destruir, literalmente, as peças dentro do motor. O motor vai fundir. Por isso que o nome é fundir. Fundir o motor. Vai haver um superaquecimento. Então, o atrito é favorável ou desfavorável? Depende. Em algumas situações, o atrito é favorável, como, por exemplo, caminharmos. Como, por exemplo, acender um parede fóssil. Em outras situações, ele é desfavorável, como, por exemplo, o atrito entre peças que podem ser desgastadas. Você sabia que nas articulações do nosso corpo nós temos atrito? Se você pegar, por exemplo, o seu joelho e você for fazer um exame mais minucioso, você vai ver que existe o atrito entre a estrutura óssea sua. E você precisa de uma proteção. Você precisa de uma proteção. Você tem que diminuir o atrito ali existente. Quais são as características do atrito? Primeira delas. Não depende da área. Não depende da área de contato. Depende do que, Vanks? Depende da rugosidade. Tá? Agora, quando eu falo em área, eu me lembro de pressão. Aí sim. A pressão e a área são inversamente proporcionais. Lugar que tem área grande, pressão pequena. Áreas pequenas, grande pressão. Para eu calcular o atrito, existe uma fórmula matemática. Essa bem aqui. Isso aqui você vai usar muito. Força de atrito é igual a U vezes N. O que é que é o N? É a normal. Como é que a gente calcula a normal? Massa vezes gravidade. Bom, a força de atrito é proporcional ao normal. Maior na normal, maior a força de atrito. E ela tem uma relação direta com quem? Com a massa. Força de atrito sobre cada corpo tem sentido oposto. Está aqui o corpo. Força para a direita, deslocamento para a direita. Atrito é para onde? Para a esquerda, sentido oposto. Tá? O atrito vai dificultar o deslocamento. Tá? A força de atrito sobre cada corpo tem sentido oposto ao do movimento. Ou da tendência de movimento deste em relação ao próprio corpo. Aqui estão os dois atritos que eu falei para você. Nós temos o atrito estático e o atrito cinético. Vamos imaginar a seguinte situação. Está aqui um objeto. Tá bom? Coloquei o objeto aqui. Está aqui a superfície que ele se encontra. Ele está em repouso. Quando o corpo está em repouso, nós temos que tipo de atrito? Estático. Ele está parado. Você vem, aplica uma força F aqui. Ele começa a se deslocar. Quando o corpo se desloca, Deixa de existir atrito com a superfície? Não. Existe atrito ainda. Só que quando você desloca, Ele passa a ter um atrito chamado de atrito cinético. O atrito estático é maior do que o atrito cinético. Todas as vezes que eu vou empurrar um objeto, Eu vou tirar um objeto do lugar. A força que eu tenho que aplicar quando ele está em repouso, Ela é maior do que a força que eu tenho que aplicar depois que ele começa a se deslocar. Isso em função de quê? Do atrito estático ser maior do que o atrito cinético. Como é que a gente calcula atrito? Olha aqui a formulazinha. Atrito é igual a quem? U, que é o coeficiente da superfície, Que é o coeficiente do atrito, Que a gente conhece. Essa letra grega aqui, essa letrinha U, chama-se Mi. O coeficiente de atrito depende de quê? Da natureza do material, da superfície, da rugosidade, do polimento. Passei a mão no asfalto, eu vejo uma determinada rugosidade, eu sinto isso. Passei a mão numa mesa de vidro, eu sinto uma outra rugosidade, Ou dificuldade de deslocamento. Essa característica específica chama-se coeficiente de atrito, Representado pela letra grega Mi. Quanto maior o valor do Mi, Quanto maior o valor do coeficiente, Maior será a rugosidade, tá bom? Atrito estático, atrito cinético. Dessa forma, o que é que eu tenho que entender? Que eu posso calcular o atrito da mesma maneira, A mesma fórmula, Só que aqui eu coloco o atrito cinético, O coeficiente de atrito cinético e o coeficiente de atrito estático. Eles são diferentes porque, em repouso, o valor vai ser maior. O que é que a gente trouxe para resumir essa conversa? A força de atrito dinâmico ou atrito cinético depende da força normal. Aqui, a força de atrito é igual a U vezes N. Como é que eu calculo a normal, Vanks? Massa vezes gravidade. Quando a gente analisa um corpo sobre a superfície, Qual a força que ele atua para baixo? A força que o corpo atua sobre a superfície é peso. A força que a superfície devolve para o corpo é normal. Por isso que a gente calcula normal igualzinho que a gente calcula peso. Massa vezes gravidade. A força de atrito é diretamente proporcional à força normal. Ou seja, quanto maior for a força normal, maior será a força de atrito. Para transformar essa proporção em igualdade, Acrescenta-se uma constante de coeficiente de atrito, Que é a letra grega Mi, Que depende da natureza dos corpos em contato E do estado de polimento entre a superfície. Como se trata da força de atrito dinâmico, Dinâmico é a mesma coisa de cinético. O coeficiente de atrito também é o dinâmico. Essa é uma grandeza adimensional. O que significa isso? Não precisa colocar unidade. Ou seja, ela não tem unidade. Pois é a razão entre duas forças. A força de atrito dinâmico pode ser expressa por relação matemática U vezes N. E o estático, Vanks? Esse aqui é o maior, né? É, esse aqui é o maior. Denomina-se força de atrito estático, A força que está em sentido contrário da tendência do movimento. Se eu for para a direita, o atrito é para a esquerda. Por exemplo, quando se quer empurrar um carro e ele não sai do lugar, é porque a força aplicada não é o suficiente para que saia do estado de repouso. Conclusão. Para eu tirar um corpo que está em repouso do lugar, eu preciso que minha força supere o valor da força de atrito. O que acontece é que quando aplicada uma força sobre o carro parado, existe uma força de atrito estático proporcional ao normal, que enquanto não for superada pela força aplicada, impede o movimento do carro. Vamos imaginar que o atrito estático, ou seja, o coeficiente U vezes a normal, dê 3.000 N. E você quer tirar esse imóvel do lugar. Se você aplicar uma força igual a 3.000 N, ele não sairá do lugar. Ele tem que ser maior que 3.000 N. Tá bom? A força de atrito estático, máxima entre duas superfícies que estão em contato, será igual à força mínima necessária para efetuar o início do movimento deste corpo. Traduzindo isso, eu tenho um corpo com 50 N de peso. Eu preciso aplicar sobre ele, já que ele está parado, o atrito é de 50, por exemplo, uma força acima de 50. Então, é necessário que você tenha essa concepção. O valor do normal, massa vezes gravidade. Coeficiente de atrito, mi, que é a letra grega. Cada superfície tem a sua, fornecido nos exercícios. Veja o gráfico que faz essa relação entre o atrito estático e o atrito cinético. Lembre-se, o atrito estático vai ser maior do que o cinético. Eu estou me referindo aqui aos coeficientes. A letra U, o E é maior do que o C. Beleza? Então, vamos lá. Olhe para o gráfico. Enquanto eu estou daqui até aqui, eu estou o quê? Repouso. Aí você conseguiu superar o atrito estático, que é esse. E aí você entra em quê? Em movimento. Você percebe que o atrito estático vai até uma determinada posição e o atrito cinético é menor do que ele? Pois é. Graficamente falando, é assim. O atrito estático tem que ser superado para você tirar o veículo ou qualquer outro corpo da situação de repouso. Então, atrito estático, o seu coeficiente é maior do que o coeficiente do atrito cinético. A apostila sua traz uma situação para que você treine, que diz o seguinte, um bloco de 20 kg é puxado por uma força horizontal F, cuja intensidade é 180 N. 180 N. E tem uma aceleração de 2 m². Significa que ele já está em movimento, certo? Se tem aceleração, você já está em movimento. Qual é o atrito que você tem? Estático ou cinético? Cinético, porque já está em movimento. Sendo g igual a 10, determina o valor do coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície. Bom, ele quer que você descubra quanto é o coeficiente de atrito. Quem é o coeficiente de atrito? É a letrinha U. É o U. Como é que eu vou fazer isso? Segunda lei de quem? Do nosso amigo Newton. O atrito vai no sentido oposto. Então, você vai fazer assim. Segunda lei de Newton. Como é que é a segunda lei de Newton? Resultante igual a massa vezes aceleração. Não é assim que a gente faz? Então, vem aqui comigo, por gentileza. Presta atenção no que eu vou fazer. O corpo está indo para a direita. Então, F menos o atrito é para a esquerda. Menos atrito. Igual. Segunda lei de Newton é o quê? Resultante igual a massa vezes aceleração. Quanto que é a força? 180 menos. Como é que a gente calcula a força de atrito? U vezes N. Igual a quem? A massa Quanto que é a massa, hein, pessoal? Quanto é a massa desse corpo? Ele deu aqui, ó. 20 vezes. Quanto que é a aceleração? 2. 180 menos Vanx. O que é que é esse N? Vou fazer bem aqui do lado. N é a normal. Como é que a gente calcula o N? Massa vezes gravidade. Quanto é a minha normal? 20, que é a massa do corpo, vezes a gravidade, que é 10. Meu N vale 200. que vai ficar U vezes 200 igual a 20 vezes 2. 40. 180 menos 200U, que é o Mi, igual a 40. Eu vou passar letra para um lado e número para o outro. vai ficar assim, ó. 180 menos 40 igual a 200 vezes o coeficiente de atrito. E vai passar positivo. 180 menos 40 dá 140 igual a 200 vezes o coeficiente de atrito. Vou passar o 200 dividindo. Cancele um zero. Quando eu divido 14 por 2 dá quanto? Quando eu divido 14 por 2 dá 7. E por 20 vai dar quanto? 0,7 não tem unidade porque o coeficiente de atrito é adimensional. Portanto, o coeficiente de atrito desse exercício seria 0,7. O que eu queria chamar a sua atenção? Muito cuidado que essas relações são as mais importantes. Quais? A segunda lei de Newton o cálculo da força de atrito e o cálculo da própria normal. Não esqueça. Não esqueça disso, por favor. Lá na sua apostila na sequência que você tem na página de número deixa eu só confirmar aqui a página na página de número 21 diz assim, ó página 21 A figura a seguir mostra o gráfico da intensidade da força de atrito que um plano exerce sobre um corpo em relação à intensidade da força externa aplicada horizontalmente para arrastar esse corpo que já estava inicialmente em repouso. Vê se você consegue visualizar aqui. Aqui é força de atrito. Quem é o maior? O coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito cinético. Então, quem é o 80? Ó Força de atrito. Quem seria o 80? E quem seria o 100? Onde tem 100 o vínculo é com estático. Onde tem 80 o vínculo é com cinético. Tá bom? Então, vamos lá. Ele diz assim Sendo o coeficiente de atrito sendo o coeficiente de atrito estático entre o plano e o corpo igual a 0,4 Opa! O coeficiente de atrito estático é 0,4 Essa informação é importantíssima. O coeficiente de atrito estático é 0,4 Assinale o VOF Vamos lá! Primeiro item A força de atrito estático que o plano faz sobre o corpo é 80 Como é que eu faço isso, pessoal? Eu faço assim Presta atenção Eu vou apagar esse aqui que eu não preciso dele Eu já sei que o atrito estático é maior do que o cinético Força de atrito é igual a U vezes N Ele está falando de atrito estático Quanto que é o atrito estático? 100 100 Igual Quanto que é o coeficiente que ele nos deu? Ele nos deu um coeficiente de 0,4 Vamos descobrir a normal 100 dividido por 0,4 igual a normal 1.000 dividido por 4 vai dar 250 newtons Quanto é que ele deu aqui para nós? 180 newtons Está errado isso aqui Quanto é que seria a resposta? 250 Próxima pergunta A próxima afirmativa é O peso do corpo é 100 Quanto que é a normal? Se a normal é 250 newtons Implica dizer que o seu peso é quanto? 250 Pois normal é igual a Peso Aqui seria 250 newtons também Mais uma afirmativa incorreta Próximo item O coeficiente de atrito dinâmico é 0,32 Bom Para você poder descobrir isso você vai ter que fazer o cálculo Como, Vanks? Veja só Eu vou apagar isso aqui O coeficiente de atrito estático é 0,4 Eu vou fazer o dinâmico aqui embaixo Vanks, como é que você vai fazer? Força de atrito Igual a U Vezes N Quanto é a força de atrito Dinâmico ou cinético? 80 Igual a U Vezes Quanto que vale a normal? 250 80 dividido por 250 80 dividido por 250 Igual a U Eu vou ter que fazer esse cálculo Vamos ver quanto que vai dar Só um instante 80 250 vai dividir 0,32 O coeficiente de atrito dinâmico é 0,32 Quanto que ele deu para nós? 0,32 Então esse item é verdadeiro Verdadeiro E o último item não precisa fazer cálculo Porque ele já está aqui A força normal vale 250 N Vale Então a minha sequência ficaria F, F, V, V A questão de número 2 Ele traz um sistema Com dois corpos de 5 kg Ele diz o seguinte Coeficiente de atrito é 0,30 Pessoal, quem é que faz esse corpo descer? É o peso desse corpo vertical O atrito está onde? Olha o que eu vou fazer aqui O atrito está aqui Quem é a força aplicada em cabos, cordas ou fios? A tração Então o que a gente vai ter que fazer? São duas perguntas Primeira Qual a aceleração? Bom Eu vou aplicar a segunda lei de Newton Resultante igual a massa V e aceleração Quem é que vai ser resultante? Peso Menos força de atrito Porque a força de atrito está atrapalhando ali Está dificultando Igual as massas Vezes aceleração Quanto é o peso? Peso é massa vezes gravidade Meu peso aqui vai ser quanto? 50 Quanto é a força de atrito? Vou fazer bem aqui Força de atrito é igual a U Vezes N Força de atrito é igual Quanto é o coeficiente? 0,30 Está vendo aqui que foi dado para nós 0,30 Foi E quanto que é normal? Normal É igual peso Quanto? 50 Eles dois tem 5 kg Quando você fizer o cálculo da força de atrito 0,30 vezes 50 É a mesma coisa de 3 vezes 5 Dá quanto? 15 O que você vai fazer com esses 15? Vai colocar aqui Soma das massas 5 mais 5 Vezes aceleração 50 menos 15 dá 35 Beleza? 5 mais 5 dá 10 Você vai passar esse 10 dividindo Ao dividir 35 por 10 Eu vou encontrar uma aceleração De 3,5 metros segundo ao quadrado Pronto Vã, o que você vai fazer agora? Pessoal, eu vou fazer a tração O que a gente faz com a tração? Eu já ensinei isso Nós fizemos muitos exercícios Se você não lembra Assista novamente as nossas aulas Que estão disponibilizadas lá no canal do Youtube Então lá Procura a aula que fala sobre as leis de Newton Então aqui você vai fazer assim Você vai isolar um corpo Vanks, qual é que eu isolo? O que você quiser Eu vou pegar e vou isolar aquele da horizontal ali Aqui é tração E para trás é força de atrito Como é que vai fazer? Resultante igual a massa e aceleração Esse corpo não está indo para a direita? Então vai ficar com Tração menos força de atrito Igual a massa vezes aceleração Você vai simplesmente substituir aqui Não tem nada para fazer aqui Só substituição Faça comigo Tração menos Quanto é a força de atrito? 15 Quanto é a massa? A massa desse corpo isolado é 5 E a aceleração? É a que você achou aqui 3,5 Tração menos 15 Igual a 17,5 Tração igual a 17,5 Mais 15 A minha tração valerá 32,5 newtons Para efeito de resolução Bom Com isso Nós vamos concluindo essa primeira etapa E deixaremos para que a gente possa concluir os outros exercícios na próxima aula Essa sequência tem 10 questões Eu espero que você tente fazê-las No nosso próximo encontro Na nossa próxima aula Nós iremos continuar com as questões de força de atrito A partir da questão número 3 Estou à sua disposição para que você tire qualquer dúvida Através da nossa aula agora Através do nosso WhatsApp De forma privada Ou no próprio grupo Através dos nossos canais de comunicação O que eu quero? Assista novamente a aula Refaça os exercícios Um grande abraço Estou morrendo de saudade Obrigado